E voltamos com o programa Magna Vita para todo o Brasil pela rede CNT, conversando com Eduardo Giesa Tadas, o presidente da Costa Sauí. Uma nova fase desse novo empreendimento, um empreendimento histórico dentro do universo de resorts no Brasil e que acaba de anunciar na coletiva de imprensa que estamos participando aqui em São Paulo uma série de novidades, principalmente na área do turismo de família. A família é a base do Sauí. Eu queria que você recapitulasse, recapitulando a pergunta minha do bloco anterior, sobre o que o Sauí está fazendo para o público infantil. A gente quando começou o projeto, partindo para a definição, redefinição do posicionamento, a primeira coisa a ser feita foi identificar quem é o nosso público primário, o nosso público-alvo. E resorts é um produto para a família. É um produto para a família classe AB, com filhos até 13, 14 anos de idade. Então, evidentemente, isso posto, nós avaliamos o que nós temos de oferta, identificamos a lacunas e estamos agora... E quais atrações temos para esse público infantil? E estamos montando uma oferta que passe a promover ou a entregar uma experiência destinada à família. Esse é o nosso público primário. Existe o público corporativo, existe o público lazer internacional, mas o público primário é a segmento família classe AB, crianças. Um dos concorrentes seus, o Clube Médio, ele tem um fato curioso, que são crianças que ligam para saber se tem lugar, para depois provocar... Na pesquisa, o senhor se apontou isso, o público infantil, ele é um doutor de viagens? É, totalmente. Na verdade, na nossa pesquisa, o que foi indicado? Que o decisor, quem decide as férias da família é geralmente a mãe, e quem influencia a decisão são os filhos. Então, a gente já vê no hotel, por exemplo, a gente tem uma taxa muito grande de revenda de pacotes, ou turistas que voltam na temporada posterior, pela recomendação, pelo pedido do filho. Então, a gente criou... O entretenimento infantil é um elemento central na nossa terra. É um processo de sedução infantil, né? É, é um elemento central. Então, o que a gente está fazendo, a gente está pegando... Está criando o maior centro de entretenimento infantil dentro do segmento no Brasil. Nós pegamos uma área de 4 mil metros quadrados, estamos criando uma estrutura para atender até 800 crianças, e ela é autocontida, ela é autosuficiente, com restaurante dedicado. Nós temos mais de 10 ambientes diversificados, desde com mini teatro, com cozinha infantil, com artesanato, brinquedoteca, cinema. Além de criar toda a grade de entretenimento, que tem que ter muita variedade ao longo desses... Da temporada média de sete dias. Então, esse passa a ser um centro de entretenimento infantil que atende a todos os hotéis, e dessa forma a gente tem muito mais escala para operar algo com infraestrutura maior, melhor, e o entretenimento de primeira qualidade. Agora, Eduardo, para o pai, para o casal, isso é uma tranquilidade, porque ele pode descansar também, porque os filhos vão estar sob responsabilidade de mentores. Como é que é a escolha desses monitores, dos responsáveis para essa área infantil? Isso exige uma responsabilidade também muito grande. Muito grande, evidentemente. Ele começa com a infraestrutura, ela tem que ser segura, ela tem que atender os padrões necessários para esse tipo de entretenimento, para esse público. Depois ele passa também pela montagem da grade de entretenimento. A gente tem uma preocupação muito grande em criar uma grade de entretenimento que seja muito interessante para criança, mas que tenha um lado regional, lúdico, informativo. A gente traz muito o nosso projeto socioambiental para esse programa. E depois a escolha dos monitores, que o mercado baiano é um mercado que é muito rico de mão de obra capacitada para esse segmento. Você falou em mercado baiano e você está assumindo realmente na questão da experiência ser um resort baiano. Isso também é inédito. Exatamente. Dentro de um cordão de concorrentes internacionais. A experiência baía vai ser buscada para quem está no resort? A ideia, inclusive vai estar no mote da nossa campanha, que a experiência em saúde seja uma experiência genuinamente baiana. Na culinária, no artesanato, na cultura, na música. E, acima de tudo, na qualidade e no jeito baiano de atender. Então, esse é o nosso DNA. A gente vai trabalhar muito esse posicionamento. Enquanto alguns dos nossos concorrentes, que a gente respeita muito, têm um posicionamento mais genérico. São resorts internacionais mais genéricos. Mas nós nos posicionaremos... Ou seja, o curitibano, paulistano, que estiver indo com a família para a costa do SAUIP, estará indo para uma experiência baiana. E vão experimentar o bom da Bahia. Eu queria que você falasse agora com relação à área de eventos e com relação à programação de shows também, que acaba gerando também um público muito específico para o SAUIP. Na baixa temporada, quando você não tem férias escolares e esse público diminui bastante... Está engessado pelo dia a dia. Está engessado pela limitação do dia a dia. Uma das coisas que a gente trabalha muito para preencher a baixa temporada é grandes eventos temáticos de entretenimento. Como, por exemplo, nós temos já fechado a Micareta, que acontece anualmente, que se chama SAUIP Folia, que esse ano vai ter a Ivete Sangalo. Já está fechado o SAUIP Fest, que é, diferente de uma micareta, esse é um festival de música pop-rock, mais axé, música baiana. Já temos confirmado também Chiclete com Baiana e Cláudia Leite. Além de outros eventos. Nós temos também no calendário eventos esportivos, Brasil Open de Tênis, que acontece há 10 anos em SAUIP. Fechamos agora, por exemplo, fazendo o evento da Copa do Mundo com a Ambev, que teremos lá, durante toda a Copa do Mundo, um telão de 20 metros quadrados de LED, mais toda uma série de shows de abertura e de comemoração dos jogos, mais uma gastronomia de boteco. E esse evento, ele abre com o show do Zeca Pagodinho, mais a Estação Primeira de Mangueira. E a nossa ideia é construir uma plataforma, com eventos diversos, diferentes, que falam com públicos diferentes, e que aconteçam recorrentemente todos os anos. Eu queria que você falasse com relação aos investimentos. Quantos empregos diretos? Por exemplo, só no entorno, você tem um impacto de quase 5 mil pessoas que dependem e que são beneficiadas pelo empreendimento do SAUIP. Por que você vai falar sobre isso? Porque eu me bato muito na questão da defesa desses empreendimentos, que são empreendimentos de raiz, que ficam aqui o ano inteiro, com relação à concorrência predatória dos cruzeiros flutuantes, que são os navios, que têm afetado muito a saúde da hotelaria brasileira. Então, eu queria primeiro que você desse esse panorama de quantos empregos diretos ao longo dos 12 meses do ano você fornece. Nós temos um time, uma mão de obra fixa, em torno de 1.300, 1.400 colaboradores. E nós trabalhamos muito pela variação da ocupação do hotel, que é inerente ao negócio. A gente trabalha muito com a contratação de temporários e diaristas. Então, a gente chega a contratar em alguns eventos três vezes mais colaboradores temporários e diaristas do que o quadro fixo. E dessa forma, a gente tem uma contribuição muito efetiva para a comunidade, porque toda vez que nós contratamos um quadro de temporários dessa magnitude, a gente avalia, cataloga, cadastra, capacita essas pessoas, que viram um repositório de talentos que podem repor vagas em SAUIP e que, de certa forma, também se preparam para atender outros empreendimentos que venham a surgir na região. Então, esse é um compromisso grande que a gente tem. E isso ao longo dos 12 meses do ano? 12 meses. Não é aquela questão... Agora, como é que você vê essa questão predatória? Porque exatamente no filé M1 da autoestação, os navios cada vez mais sem que haja um marco, um ordenamento jurídico para isso, sem o impacto de um curso Brasil que você tem que administrar ao longo dos 12 anos, eles vêm disputar o filé M1 com evasão de divisas, vão embora e acabam afetando a saúde do empreendimento hoteleiro que está aqui ao longo dos anos. Você não acha que precisaríamos de regras para tornar esse jogo mais igualitário? Sem dúvida, nós respeitamos o segmento de cruzeiros, eles vieram para ficar, estão aí, enfim. Tem mercado, o mercado doméstico está crescendo muito, tem demanda, e a gente entende que faz parte do jogo. É um competidor que a gente nem considera mais um competidor indireto, é um competidor direto. Mas eles têm vantagens tributárias e vantagens... O que a gente, na verdade, esse tema a gente endereça através da Associação Resorts Brasil, que é um problema da classe, não é um problema de sauipe, mas é procurar ter uma regulamentação que torne a competição mais justa e igualitária, como você falou. Eu queria finalizar agora falando sobre a questão da Previ. Como é que está essa experiência sua de estar no dia a dia e ter o olho do dono ao seu lado? Olha, eu considero a Previ um excelente investidor, a gente tem um conselho de administração composto por executivos da Previ. E são muito atentos, muito envolvidos no empreendimento, me dão muito suporte no processo decisório. Eu sinto deles um comprometimento para que esse projeto dê certo, no curto, médio e longo prazo. E eu me sinto honrado de poder fazer parte desse time que está fazendo essa virada e ter esse apoio que a gente está tendo da Previ. E eu considero um acionista excelente. E que foi buscar no mercado nomes conceituadíssimos em cada segmento para fazer parte dessa equipe. A bandeira da Costa Saípe nasce com a equipe de campeões. Vamos finalizar também falando desse trabalho de equipe. Eu só posso te agradecer. Ficou até lisonjeada, mas realmente a gente montou um time. Primeiro, aproveitou muito a mão de obra existente, que tem muito conhecimento herdado das bandeiras no hotel. Nós criamos uma diretoria composta por quatro membros. Eu, como diretor-presidente. Mais um diretor de marketing e vendas, que veio do mercado, especializado em marketing e vendas, que também trabalhou em entretenimento na T4F, que é o Guilherme Martini. Promovemos o Mark Campbell, que é o diretor de operações hoje, que nasceu com o hotel, trabalha há 10 anos no hotel, um profundo conhecedor da operação. Conhece os bastidores todos. Conhece tudo. E um diretor financeiro administrativo, que veio, trabalhou no Banco Espírito Santo por um tempo, e foi um administrador do Tivoli, quando o Tivoli foi, de fato, comprado pelo Banco Espírito Santo, que hoje cuida da nossa administração em finanças. E esse time é um time que está trabalhando... E na área de vendas é do JJ Garcia, que é uma tradição do trade turístico. Tem o JJ, que é o nosso mestre no segmento. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo. e está sendo uma peça muito importante no segmento corporativo. E ele acorda e dorme rezando pelo centro de convenções. Como é que está esse negócio? Ele continua rezando, está mais que rezando. Agora nós temos que cumprir algumas etapas e vamos continuar brigando no bom sentido para outros investimentos, para continuar melhorando o hotel e tornar ele ainda uma experiência melhor. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu vou pedir o nosso intervalo comercial e eu volto daqui a pouco falando sobre o lado da Privi nesse empreendimento. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco.